Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Receitas do Noca, ok? Seguinte, hoje eu vou fazer uma massa de pizza, um disco de pizza profissional, aqueles das melhores pizzarias, e vou ensinar a vocês, para que vocês possam fazer na casa de vocês, e economizarem muito dinheiro, ao invés de ficar pagando uma fortuna, até 80 reais, 100 reais uma pizza, dependendo do sabor, não é verdade? Na casa de vocês, uma massa profissional, para isso eu vou contar alguns segredinhos, ok? E podem fazer para vender também, porque dá muito dinheiro, se você estiver desempregado, está aí uma boa sugestão. Primeiro segredinho, vou pegar 20 gramas de fermento fresco, ou 10 gramas de fermento seco. Aqui eu tenho 20 gramas de fermento fresco. Esse é o primeiro segredinho. Gente, a gente vai amassar ele com o açúcar, para ele fazer o melhor efeito, ok pessoal? Primeiro a gente amassa ele com o açúcar, desse jeitinho aqui. Vai dar uma reação super bacana para a massa da gente. Muita gente não sabe disso, são pequenos detalhes, que fazem a diferença. Vocês terão uma massa extremamente profissional. Olha. Isso aqui é fundamental, se não fizer isso, não rola. Sentiram a reação? Já dissolvemos todo o nosso fermento, olha aqui, olha. Agora sim, hein? Esse é o primeiro segredinho da nossa massa profissional. Agora, eu posso colocar o óleo, que são 40 ml de óleo. Posso colocar também, na sequência, um ovo, com clara, gema e tudo. E vamos misturar. Bem misturadinho. Essa misturinha aqui é tudo na massa, viu pessoal? Aí vem um outro segredinho, que tenho certeza que muita gente desconhece. Muita gente sabe, mas muitos também não sabem. Qual é esse segredinho? Por último, a gente vai colocar o sal. Meia colher de sopa de sal. Botei uma de açúcar inteira e meia de sal. Por que o sal por último? Que se a gente tivesse colocado antes, ia matar o nosso fermento. Dessa forma aqui não. Ok? Feito isso aqui, bem misturadinho, eu vou colocar um quilo de farinha de trigo. A marca que vocês costumam usar na casa de vocês. Não vou colocar todo o quilo, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó. Que a gente não sabe se ela vai precisar de mais um pouco ou não, tá? É seguinte. Agora, vou colocar também 500 ml de água morna. Você tem que colocar o dedo na água e tem que ficar confortável. Não pode queimar o dedo e não pode estar gelada também. Vou colocar aos poucos e vou começar a mexer. A mão, obviamente, está esterilizada, viu, pessoal? Foi muito bem lavada. Presume-se que a mão do cozinheiro esteja sempre muito bem lavada. O ponto certo, pessoal, é quando a massa fica... Primeiro que ela desgruda todinha aqui, tá? E segundo, que ela fica bem lisinha. Aí, depois disso, a gente vai sovar essa massa, ok? Por aproximadamente 8 minutinhos a 10. Olha como ela vai pegando agora a forma. Vai ficando no ponto, ó. Começou a desgrudar. Vocês viram que eu fui colocando? À medida que eu fui sentindo. Está no ponto agora da gente sovar essa massa. Só pegar o restinho aqui da farinha que sobrou. Ponto de sovar. Desgrudou, ó. Está vendo? Soltou tudo. Tanto do plástico quanto da mão, ó. Aí, pessoal, o ponto certinho de sovar. Nesse ponto aqui, pessoal, bota em cima da bancada, esterilizada, obviamente. Vamos dar aqui uma... Pegar um pouquinho de farinha. Relisar um pouquinho. Então, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou sovar por aproximadamente 8 minutos, ok? E aí, minha gente? Olha que lindo que ficou essa nossa bola de massa de pizza grande. Olha, pessoal, olha isso aqui, ó. Que beleza. Ó, lisinha, 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 ó. Agora, pessoal, a gente faz essa bola. Ó. Pega um pano úmido, culinário, obviamente. Cobre a massa. E a gente vai deixar ela aqui até ela dobrar de tamanho. Isso vai levar de 30 a 40 minutos e eu volto com vocês na sequência. Após 35 minutos, a nossa massa cresceu bastante. Então, pessoal, vou tirar aqui o paninho, ó. Olha como está bonita a nossa massa, olha. Ó, eu vou dividir ela. Então, deixa eu dividir aqui em quatro. Deixa eu ver se está certinho aqui. Aqui. Beleza. Olha que maravilha de massa, pessoal, ó. Eu tenho aqui, ó. Quatro pedaços. Cada um desses eu vou fazer uma bolinha. Super profissa. Olha aí, olha. A segunda bolinha. Terceira bolinha. E a quarta bolinha. Cada uma vai virar um disco de pizza, ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou enfarinhar, em primeiro lugar, a minha mesa. A bancada, ok? Vamos lá. Primeira massa. Vamos abri-la. Ela é muito fácil de abrir, pessoal. Uma massa super leve. Primeiro, a gente vai pra frente, pra trás. Ó. Virou a dispersão. Pra frente, pra trás. Virou. Ó. E assim vai, ó. Ó. E vamos abrindo a nossa massa. Super macia, super leve. Fácil, fácil de abrir, de esticar, ó. Ok? Aí, a gente põe aqui na nossa bandeja. Ok? A gente põe assim. E essa parte que vai pra fora, a gente faz as dobrinhas pra fazer a borda. Ok, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vai fazer a borda da pizza. Pizza profissional, hein, pessoal? Esse é o segredinho, aí, ó. Eu vou levar ao forno pré-aquecido, a 180 graus, por 5 a no máximo 8 minutinhos cada disco, e pré-assar as nossas pizzas. Aí você pergunta, noca, essa massa pode congelar? Pode. Desde que vocês cubram com o plástico, você pode congelar até 3 meses, ou colocar na geladeira e usar em até 3 dias. Ok? É o tempo que ela não vira biscoito. Vou levar primeiro ao forno. Bem, gente e amiga, vocês se lembram que eu cortei em 4 pedaços a nossa bola? Na realidade é assim, deu pra fazer 5. Por quê? Porque eu ia montando, eu ia montando e ia sobrando as beiradas. Juntei tudo e deu pra fazer 5. Então, ó, olha que coisa linda, pessoal. Essa é a nossa massa profissional, ó. Façam as contas, tá? Um saco de farinha de trigo. Vejam como dá pra ganhar dinheiro. E nada melhor do que você comer uma massa feita em casa, uma massa caseira, especial, feita por você. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer a minha pizza, que é até simples, que é de mussarela, simplesmente. Bom, outro segredinho. Nunca utilizem molho de tomate industrializado, porque ele contém química, né? Conservante. Esse molho é feito por mim. Aí vocês dizem, ah, você não vai mostrar você fazendo molho? Vou deixar o link do outro vídeo, senão esse vídeo aqui fica muito comprido. Eu vou deixar o link no box de informação, vocês acessem lá e terão o vídeo que eu ensino a fazer molho caseiro, ok? Então, gente, ó, sem pena de ser feliz. Vamos espalhar bastante molho, ó. Tá? Não pode ter miséria, viu, gente? Ó, isso aqui é que é todo... Toda graça do negócio. Aí ainda tem mais segredinho pra vocês. Vou contar já, já. Só colocar o nosso molho aqui, ó. Olha. Bom, pessoal. Então, eu coloco o molho. Outro segredinho. Bom, pessoal. Claro que milhares e milhares de pessoas sabem. Muitas não sabem. Tem pessoas que compram a mussarela fatiada e colocam fatias aqui em cima. Nunca vai ser uma pizza profissional. Tem que ralar. Aí, ó. Ralou. Espalha. Bastante mussarela, sem pena. Se você quer uma coisa de qualidade, não pode ter pena, né, pessoal? Ah, como que eu decoro? Como ela é uma pizza simples, eu vou colocar azeitonas, rodelinha de tomate e orégano. Orégano. A gente esfrega na mão. Beleza? Vou levar ao forno e volto para a degustação. Então, pessoal, assim ficou a minha pizza. Simples, só mussarela. E agora chegou aquela hora terrível. Aquela hora que eu vou ter que fazer um grande sacrifício, viu, pessoal? Nossa, como eu vou sofrer agora. Olha isso, pessoal. Eita. Olha, olha a massa. Olha isso, olha. Se vocês fizerem exatamente tudo o que eu falei, vocês vão voltar no canal para ligar a razão. Ok? Muitíssimo obrigado por sua audiência. Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e você é sem permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.